O DBD tem killer que atravessa parede, killer fantasma, killer invisível, killer carrinho de bate-bate, então por que ainda não temos um killer voador dentro do jogo? Eu lembro que em lives e entrevistas, os desenvolvedores são sempre questionados sobre as mesmas coisas. Quando é que vai sair um modo 2v8? Por que não temos um killer voador ainda? E cadê o Michael Jackson de killer? E eu acho que o Machiocotê já deve estar de saco cheio dessas perguntas. Numa live bem antiga, que eu acho que já foi deletada, eu me recordo dele explicar que o motivo disso não ter acontecido ainda é bem simples. Os mapas simplesmente não estão prontos para um killer voador. Aliás, ele especificamente diz que os mapas não foram desenhados para serem vistos de cima. Então meio que não tinha a menor chance deles colocarem um killer voador dentro do jogo. E se a gente voltar lá para o passado, a gente pode ver que a versão protótipo do DBD, ela tinha escaladas como mecânica padrão. E esse parkour, ele acabou nunca nem vindo para o jogo. Então eu acho que essa foi uma decisão intencional por parte dos devs. Manter o jogo na horizontal. Aliás, isso deixa o jogo bem pé no chão, literalmente. Porém, eu não consigo parar de pensar que introduzir uma verticalidade maior nos killers poderia ser uma forma de surpreender os jogadores. Até porque meio que ninguém olha para cima enquanto joga. Tanto que é um problema que os desenvolvedores de jogos já expuseram várias vezes. Se você está programando um jogo e quer que um item nunca seja encontrado, coloque ele no teto. Mesmo quando o jogo força a câmera para cima, os jogadores só ajustam para a posição normal e seguem em frente sem pegar o item. A não ser que o jogo seja Resident Evil 4. Mas, até no Resident Evil 4 tem jogadores que passam direto algumas vezes. Mas o que é que isso tem a ver com killers voadores? Chablauzinho, isso tem tudo a ver. Um killer voador seria uma nova forma legal de surpreender os players e manter o jogo novo. Já pensou, Chablauzinho, um killer doidão vindo dos céus? Ai, que delícia. Aliás, uma das franquias que é sondada pela Behavior é Olhos Famintos. Já que, se eu não me engano, eles já apareceram algumas vezes nas pesquisas da Behavior. Então, Profit, será que com esses works dos mapas, o Machiocote está preparando cada mapa um por um para que eles não sejam bizonhos quando vistos de cima? Olha, Chablauzinho, eu duvido que seja por isso. Até porque a Behavior não faria um esforço tão grande só por uma licença. Aliás, pior ainda no caso de Olhos Famintos, pois com toda certeza ela não vai vir pro jogo devido às polêmicas. Eu não sei se vocês sabem, mas o diretor e roteirista da franquia, ele meio que fez apologia à picofilia no terceiro filme. E isso sem contar com o fato de que ele mesmo já foi preso por crime sexual contra menor. Então, eu meio que não chegaria nem perto de nada que esse maluco toca se eu fosse a Behavior. Aliás, depois dessa notícia, eu fico feliz que eu nunca vi nenhum filme da franquia. Mas pra ser advogado diabo, quem diz que precisa ser esse bicho aí? Poderia ser talvez o Vingador, sei lá. Me assusta o fato do maluco conseguir segurar um cavalo só usando as pernas. Esse cara simplesmente zerou a cadeira adutora e merece todo o meu respeito por isso. Mas tem só um probleminha. O Machiocote, na entrevista mais recente, ele destruiu os nossos sonhos. Basicamente, ele alegou que o problema real de um quilealado seria que ele ia quebrar o jogo completamente. E as far as gameplay mechanics, eu me sento sort of immediately sent back to the original early prototype. The very, very first prototype of Dead by Daylight, which was in Unity. And then there was a big stupid monster. And then you had like 20 different powers that you can use. And one of them was flight. And a flying killer would be batshit insane in Dead by Daylight. And that's something that has popped up. Like it sort of comes back like once in a while. And then people go, hey, how about a flying killer? And you go, no, no. Look at every single map we've created since the beginning. It would break everything. It's awesome, but it would break everything. É, chablauzinho. No fim das contas, o maior problema do quilevoador seria você conseguir parar ele. Aliás, balanceamento no geral seria um inferno pra este tipo de killer. Por exemplo, se a Nancy caga pra pallets, imagine um quilevoador. Ele nunca ia tomar stun. O que você ia fazer pra parar ele? Ia usar um estilingue como se ele fosse uma pomba? Aliás, como é que ele ia voar em mapas fechados tipo The Game? Será que ele ia ficar que nem aquelas moscas de chuva que só ficam no teto? Ou será que ele ia ser que nem aquelas lasplagas esquisitas que grudam no teto? E no caso do mapa da artista, na área que tem dois andares, ele tinha que deixar de voar pra sair da porta? Ou ele ia sair pelo segundo andar? Falando nisso, será que ia ter como controlar a altura do voo? Pois é, quanto mais eu me pergunto sobre como ia funcionar esse killer, mais óbvio fica porque ainda não temos um killer que voa no jogo. Foi mal, fãs de olhos famintos e vingador. Eu não acho que vai rolar tão cedo. Mas, como dizia Justin Bieber, never say never. O DBD já mudou tanto do lançamento pra o que ele é hoje em dia e você pode comprovar isso vendo o vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, come seus olhos e detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.